E aí pessoal, estou aqui fazendo essa alvenariazinha aqui, beleza? Aí aqui, aqui a gente fora aqui para poder fazer a amarração, né chato? É, as pisadinhas. Estamos aqui no sertão 3 Riachos, né? O sertão 3 Riachos está mostrando aqui mais um serviço dele. Serviço de Prediro aqui. E Cássia me ajudando aí, Cássia dele. É Cássia. Manda uma alôzinha aí para o meu amigo Nascimento Construção, que ele gosta muito de construção, né? Me ensina tudo de bom aí o pessoal. Quem quer aprender aí, olha lá no canal Nascimento Construção aí. E aqui vem um pruma aqui em cima, vou deixar mais bonito o negócio, né? Aqui bota o pruma aqui. Cássia! 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 Mas aqui já está no pruma aqui, aí tem uma alinha de fora fora. Para poder nós assentar uma alvenaria, né? Mostra aqui o pessoal como está saindo a prumadinha. Olha como está saindo a prumada aí o negócio. O negócio é assim, deixar tudo marinho para ficar bonito, né? E eu já jogo aqui na boquinha das garrafas. Na boquinha do bloco mesmo que ela... Eita! Está faltando massa aqui. Para Gilmar, meu patrãozinho. Gilmar, nosso Mordeste. Irmão Sebastião assistindo aí. No canal Sertão Priviar. Irmão Rezenito também. Agora, meu povo, vamos se inscrever no canal aí. Fechar os rolinhos, né? Aqui pessoal, agora eu vou botar essa linha aqui, ó. Eu puxo ela para cá. Eu acho que eu vou pegar de lá, né? Puxo de lá. É melhor puxar de lá. Puxar de lá. A gente bota aqui zerando essa cabecinha aqui, ó. Bota zerando aqui. Ficou bem afirmadinha o aparelho. Afirmado tudo. Está saindo aí o apresentador bonito. E aí pessoal. Como foi que ficou? Ficou bonita? Olha vendo ali o jeito que ficou. Filmei lá eu fazendo, né? Do outro lado aqui já está... Do outro lado aqui já está dado chaprício, ó. Ficou priscado todinho. Essa aqui é a quadra aí, ó. Ali nós fizemos uma parede só. Essa do meio ali, ó. Tem uma ali do meio. Foi feito. Tem até um cachorrinho aqui. Quem gostar vai deixar no joinha aí. Tchau e obrigado.